E agora é para valer, o valor da passagem vai mesmo aumentar aqui em Porto Alegre. O prefeito Nelson Marquesã autorizou agora no final da tarde este projeto que já havia sido aprovado pelo CONTU, o Conselho Municipal de Transporte Urbano. O novo preço de R$ 4,05 foi sugerido pela Empresa Pública de Transporte e Circulação. Já a Associação dos Transportadores de Passageiros havia pedido um valor de R$ 4,26, que não foi aprovado. Com o decreto assinado nesta quarta-feira pelo prefeito da capital, os usuários do transporte coletivo de Porto Alegre deverão pagar a partir desta sexta-feira R$ 4,05 para os ônibus e R$ 6,00 para as lotações. O Tribunal de Contas do Estado instaurou uma inspeção especial para avaliar essas cobranças de passagem desde o ano de 2014.